Tava tudo certo com você A paz na noite comigo fazendo amor, sentindo prazer A sua paz agora acabou Fez amor comigo e já se aviciou Agora não me quer, mas eu sei que me quer Fala que não me ama Por que que acordou na minha cama Vê se para com esse drama Agora não me quer, mas eu sei que me quer Fala que não me ama Por que que acordou na minha cama Vê se para com esse drama Tava tudo certo com você Seu coração tinha paz, não sentia falta de amor Você nunca se apaixonou Mas conheceu meu amor Hoje basta eu ligar e você atender A paz na noite comigo fazendo amor, sentindo prazer A sua paz agora acabou Fez amor comigo e já se aviciou Agora não me quer, mas eu sei que me quer Fala que não me ama Por que que acordou na minha cama Vê se para com esse drama Agora não me quer, mas eu sei que me quer Fala que não me ama Por que que acordou na minha cama Vê se para com esse drama Lê, 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 lê Legenda por Sônia Ruberti